Música Aqui na Aliança Francesa de Paris tem muitos eventos e eu adoro participar porque eles complementam o que eu aprendo em sala de aula. E além disso, nos eventos eu encontro cada hora uma pessoa diferente e isso é muito bacana para fazer amizade e também para praticar o francês. Dos eventos que eu participei, que eu mais gostei, foram as visitas guiadas aos museus, o aperitivo internacional e o ateliê de queijo, porque dessa maneira eu posso conhecer um pouco mais também da cultura parisiense e da cultura francesa de uma maneira geral. Música Eu também comprei o Passe Cultura da Aliança Francesa de Paris porque eu achei ele muito vantajoso. Eu tenho acesso a tarifas reduzidas em muitos pontos turísticos da cidade. Música Viver na França é mais do que aprender o francês. Viver na França é realmente conhecer a cultura francesa e saber viver nessa cultura. E eu acho que eu devo tudo o que eu aprendi da cultura francesa à Aliança Francesa de Paris, que para mim é mais do que uma escola. Música E voilà, Paris estamois! Música 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 Música